Aê, um forte abraço, um cheiro, um amasso E aê, DJWN, um salve para todas as quebradas Quem tá na voz é o Bronx, original Pega seu drink, toca fogo no baseado Que a partir de agora vai começar o baile de maloqueiro Tem, tem Maloqueiro nato, problemático Revolucionário e poético O mundo onde as notas de 100 vale mais que a própria personalidade Eles compram o que nós tem mas não compra a nossa originalidade Judas encontrei uns 30 e meio avenida sombria escura Vivo para ser letrista e foda-se que a porra da vida é dura Mas não se adequa a moda, porque tudo que é moda é paz Nascido, crescido, maloca, distinto, moleque, chave de quebrada É isso mesmo, dialeto supremo pros moda, nós ensina como é que faz Nunca tomou serena e vem desmerecendo, aqui não rapaz Te avisei, só bigode grosso, no bonde do moço os cara tá boneco Boy porra nenhuma é só periculoso, aos cadelos passando as mina tem um treco Quando nós chegou, a festa começou É sempre assim, nego, bonde dos Agora tu pergunta pra elas, elas te respondem em uma só voz Que é os calça, ajustou os moleque, chave Pelo que meus antepassados me ensinaram, a vida é uma caixa de surpresa Hoje tu tá na grandeza, amanhã pode estar na tristeza É assim meu bom, no estralar de dedos tudo muda Só não troque o amor pelo som, pela paixão de uma puta Se a cada invejoso que fala mal da minha vida eu ganhasse um real Eu seria o cara mais rico do mundo só por ser original E nós sai no zerado ponteiro, vai partindo sempre a luz da lua Vivendo pra fugir do roteiro, somos nós artistas da rua Rima causou desespero, nos comédia que canta igual Se é puta, nós arranca o cabelo, safado toma de parafal A mesa vai forrando, as mina se jogando, tamo só de cantoneira O tubo do mundo, esse é meu plano e é sempre Deus que semeia Colheita de vagabundo, é um prato de arroz com feijão É claro que também tem luxo, dinheiro, mulher, os quilates na mansão Mas nada me compra, eu tô nessa porra pelo que corre na V As ideias consta de ponta a ponta, a fome aqui é cara feia A vida é tipo um bumerangue, é sempre um vai e vem constante Avante o levante agora, sem perda de tempo, vamo pro arranque Avante o levante agora, sem perda de tempo, DJWN E vamo, que vamo, que vamo Vitória na guerra Que tu mal top, no jogo, que tu te perde ou ganha De novo, invadindo o mundo dos bacana Que espero eu, viver só de juros, nada no dinheiro Tipo piscina do tio Patinhas, mas enchi de siroque primeiro Tipo piscina do tio Patinhas, mas enchi Vitória na guerra Que tu mal top, no jogo, que tu te perde ou ganha De novo, invadindo o mundo dos bacana Que espero eu, viver só de juros, nada no dinheiro Tipo piscina do tio Patinhas, mas enchi de siroque primeiro Fatos fictícios aí, pra todos os menor, tá ligado? Lembra do seu pai, da sua mãe, abraça as ideias, cata a visão Antes de tomar qualquer atitude precipitada na rua Menor no rolê de falqueira, descendo a ladeira, cortando os busão Mal no vão já levanta a bandeira, pra quebrada inteira, vulgo de ladrão No futuro próximo sabia, na periferia era a envolvidão Sua mãe já logo lhe dizia, filho, essa vida não é pra tu não Mas nem queria saber, já caía pra pista Sem se arrepender, quem não arrisca não petisca Mal no vão já na hierarquia, como ele queria, bandido formal Mas o que vale mais nessa vida, é tá com a sua mãezinha do lado Amores e valores, tudo devido a porra do dinheiro Um guerreiro da noite, um dia passaria a desespero Boladão pra encosta, nascer numa loja de frente com a avenida Se pegasse era papo de soro, rolex, de ouro e alta quantia Entrou todo encapuzado, diminuiu e rendeu o gerente Os compari se encarregado, de pegar tudo que vem pela frente Mal sabia que na outra esquina tinha dois policia civis disfarçados Acionaram o reforço, fudeu Depois de uns anos voltei mais bolado e liberdade Cantou, cantou, cantou Jesus me abençoou Fica de capuz, língua comprida, que malandragem Não se identifique, liberdade Cantou, cantou, cantou É contra todos opressor Fica de capuz, moleque zica, que malandragem Vou te dar-lhe um papo reto A verdade é nu e crua Ruzica puxando bonde Só poesia de rua WN tá no beat Separa os kit bolado Que nóis tá cantando aqui E fumando um baseado Sem pressa eu vou adiante O importante é chegar Em busca de mil diamantes Então deixa a voz ecoar Aceitar rimar Humildade Leal Transparência Depois que eu mando o ar levado Com o passo Vem vindo na pura cadência No pique do beat eu vou No flow que te contagia Pergunta da onde eu sou Submundo da pura magia Na sua mente danou Diga não ao pó Quantos guerreiros já foi pelo lance Se é droga já tá no B.O. Fecha a panela que eu abro mentes O recalque é normal Nós é favela E o consciente Aqui é bem mais radical Bandido que rouba bandido Não merece nem tá envolvido Amigo que se desamigo Só quer sorrir com seu sorriso Em um beco Sem saída Só Deus poderá me salvar Na erguida ou na recaída Nós é vaso ruim de se quebrar Proverá, vivei, verá Diário de um viciado Que só quer parar de usar Em um beco Sem saída Só Deus poderá me salvar Na erguida ou na recaída Nós é vaso ruim de se quebrar Proverá, vivei, verá Diário de um presidiário Que vai se libertar Diário de um presidiário Minha rima flui Mais rápido que tsunami Na velocidade da luz Vi quantos falsário falar Que tem fé depois cuspe na cruz Vi quantos safado da pé E pra esse o pano é capuz O pano é capuz Oh, fumaça rola Por mais que os queira o contrário O nosso funk decola Por mais que tenha adversário Original de gala não há moda Nós somos herdados De um tempo que era só rima de escola Ganhava a mais foda A mais foda Hoje é checkmate Um fã de combate Climatizando o ambiente No espaço de nada Só atraindo as mais calientes Não piso seja um orgulho Isso é consequente Malandrusamente Só joga pro ar Respeita os moradores Toda criançada Chegando é no espaço Que sumaria qualquer parada Vivendo e aprendendo Se humilha E dia de quebrada E dia de quebrar O vangloriado poeta vem Conquistando corações E tocando com canções Deixo aqui minhas inspirações É Felipe Boladão Chorão em suas reflexões O vangloriado poeta vem O vangloriado poeta vem O vangloriado poeta vem Conquistando corações E tocando com canções Deixo aqui minhas inspirações É Felipe Boladão É Felipe Boladão Chorão em suas reflexões Adequino Legenda Adriana Zanotto